Eu quero ir além dos montes com Jesus Eu vou seguindo, vou levando a minha cruz Nem a tristeza, nem pecado, nem a morte impedião Que eu chegue com meu mestre em Sião Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus pra sempre guiará os passos meus Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus pra sempre guiará os passos meus Lá no deserto muitas pedras encontrei Mas as campinas verdejantes alcancei Vejo o rebanho que comigo vai seguindo sem temor E lá na frente vai o nosso bom pastor Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus pra sempre guiará os passos meus Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus pra sempre guiará os passos meus Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus pra sempre guiará os passos meus Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus pra sempre guiará os passos meus Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Jesus pra sempre guiará os passos meus Obrigado.